Agora me responde uma coisa, você gosta de ler? Gosta? E de ler a Bíblia? Você consegue se lembrar dos capítulos, versículos? Hum? É difícil, né? É fácil não. Em Garaçatuba, uma garotinha de apenas 6 anos adora ler a Bíblia e ainda criou um canal na internet para explicar e pregar tudo o que vê. É a Eloá que a gente vai conhecer aqui no Bem na Hora. Olha só! Nós estamos em uma igreja evangélica aqui de Garaçatuba e nesta sala aqui funciona o Ministério com Crianças. Eu vou entrar para conhecer a Eloá, uma garotinha de 6 anos de idade que é considerada uma mini pastora. Vamos lá? Dá licença. Oi, tudo bem? É aqui que eu encontro a Eloá? É sim, a gente sabe. Quem que é? Tudo bem, Eloá? Dá um beijo aqui na tia. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho que eu quero te conhecer melhor. Pode ser? Eloá aprende muito no Ministério Infantil e não quis guardar esses ensinamentos só para ela, não. Começou a fazer vídeos para publicar na internet. Eu estava aqui na igreja, em uma vigília, né? Aí um pastor orou para mim, eu comecei a chorar, chorar, chorar. Aí quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei assim, ó mãe, você gravar eu falando o que aconteceu hoje na igreja? Aí ela gravou e eu falei assim, então gente, eu estou aqui, né? Eu senti alguma coisa queimar no meu coração. Eu falei isso e assim foi. Aos seis anos de idade, a brincadeira favorita da Eloá é ler. E não é qualquer tipo de livro, não. O livro preferido dela é a Bíblia. É verdade, Eloá? Aham, eu gosto assim de ler a Bíblia desde criança. Minha irmã, ela lê os versículos para mim quando eu era pequena. Eu gostava. Eu assisti bastante vídeos, né? Aí eu falei assim, ó mãe, ó, eu vou fazer um canal assim, né? De versículo. Aí ela fez o canal de versículo. Canal pela internet, é isso? É. Que legal. E aí? Aí eu fui falando os versículos, aí eu fui aumentando os meus servidores. Aí aconteceu isso. Então você prega através da internet. Uhum. Olha que bacana. E tem gente que comenta, que fala, que gostou. Você já recebeu algum tipo de carinho, assim, desse tipo? Bastante. Olha, o primeiro vídeo você lembra do que você falou nele? Eu lembro. E o que você falou? Eu falei de Jesus, que ele é o nosso guarda-chuva. E as gotinhas pretas são mal. E nós temos que usar o guarda-chuva. Quem acompanha de perto a evolução da Eloá reconhece a importância de se ensinar coisas boas aos filhos desde pequenos. É o que a palavra do Senhor diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós queremos realmente que as crianças entendam isso, que só tem um caminho. Esse caminho é Jesus Cristo. Na sala do ministério encontramos mais pregadoras mirins como a Eloá. Um pessoal que tem versículo na ponta da língua. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas para a professora, Eloá é destaque. Todas as aulas, ela vem, ela se preocupa. Se eu mando uma tarefinha, vamos decorar o versículo. Ela chega, tia, deixa eu falar. É aquele amor, aquela vontade, sabe, de aprender, de querer mais. Ela se destaca muito nesse sentido, muito mesmo. A mãe de Eloá também fica muito orgulhosa com o interesse da filha pela Bíblia. E pela desenvoltura em pregar a palavra de Deus. Eu acho assim, que se você planta uma semente, né, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai dar frutos lá na frente. Então, a própria palavra diz, né, ensina a criança no caminho que se deve andar. E mesmo quando ela crescer e ela se desviar, ela vai lembrar, né, que a base foi a família que deu. Eu decidi pegar aqui o livro preferido dela, que é a Bíblia, para a gente dar uma olhadinha. Você consegue lembrar, assim, de cabeça, de alguma coisa que você goste, linda? Uhum. O que você gosta aqui que dá para a gente abrir? João 3,16. Então, nós vamos em João. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tem a vida, a vida eterna. Ele pegou todos os nossos pecados. Então, quer dizer que Ele nos salvou, né? Olha, Ele salvou a gente, sim. E a gente tem que ser, tem que ter um coração grato em relação a isso? Bastante. O que você diria para as crianças que estão hoje em casa e que ainda não leram a Bíblia? Ah, eu ia falar assim, gente, comece a ler a Bíblia porque é muito legal. Vocês vão achar bastante histórias legais, porque é muito legal a Bíblia. É o meu livro preferido mesmo.